o que é isso? tem frente da minha casa aqui meu barraquinho peito de poaçu peito de canela peito de sabor peito de poaçu peito de monho peito de mão peito de ouro peito de monho o carro está mais forte olha aqui graças a Deus a gente não paga aluguel mas a gente está entregado não é fácil esse vídeo que é esse vídeo mostra cobrado um pouco o desemprego é complicado nem as viárias a pessoa faz para ter a fazenda trabalha de abundante não estou conseguindo fazer as viárias mas mesmo assim a gente é grato acho que o senhor vai dar tudo certo é isso é isso é isso é isso é isso é isso é um tudo é isso é isso Tchau, tchau.